Olá pessoal, eu sou o Simão Gandhi, fazendo uma série de testes das minhas guitarras, todas com o mesmo preset do Camper, que é um Fender, um compressor, um Drive, um Delay e tem um Chorus também, que talvez eu use. A ideia é sempre a mesma equalização, o mesmo volume para que vocês possam comparar nos vídeos a real diferença ou o mais próximo de diferença de uma guitarra para a outra. Aqui vai uma ES-335 da Gibson, que é uma guitarra maravilhosa também, sem sombra de dúvidas. Eu me adaptei bem a ela, eu não me adapto muito bem a Les Paul, eu adoro, acho a coisa mais linda do mundo uma Les Paul, só que eu não me adapto bem, eu comecei tocando com guitarra tipo Stratocaster, então tem uma pegada mais tranquila com a Stratocaster, mas com a 335 eu me dei bem, não sei se é por causa do Double Cut ou se aquela coisa na cabeça que a gente tem, de ver o Eric Johnson tocando no primeiro G3 com Stratocaster e com uma 335, fica aquela coisinha na cabeça, não, é legal, vai lá e toca. Então ela é uma guitarra, ela está com 011, a minha Stratocaster, a minha PRS e a minha Music May estão com 010, essa aqui está com 011, as duas Gibson que eu tenho estão com 011, porque a escada é um pouco menor e é bem mais confortável tocar com 011. Essa está com as cordas um pouquinho mais altas, porque quando eu toco com slide eu uso ela também. Ela é uma guitarra 100% original, quase 100%, 99%. Troquei o Nut dela por Nut Graph Tech, que nem eu fiz na SRV, porque ela tinha muito problema de afinação e antes de trocar as tarachas, um amigo meu falou assim, cara, troca o Nut, que talvez seja o Nut. Eu troquei o Nut e melhorou muito, está maravilhosa, eu estava até pensando em vender ela, antes de trocar o Nut, não vou mais vender não. Ela tem um bloco sólido aqui no centro, que faz ela dar menos microfonia, menos feedback, do que as guitarras acústicas. Então por isso ela é muito usada para tocar rock também. E ela tem um som lindo, eu estava tocando até fim de semana com ela e o pessoal, eu toquei com a Strata com ela, duas guitarras que o pessoal elogia bastante, mas ela, para ao vivo, às vezes eu acho que o humbucker, ele resolve mais, né? No ao vivo, vem mais punch, um lugar aberto, você está tocando às vezes com um single coil, parece que o som não vem com aquela força toda do humbucker, às vezes é necessário a gente, não necessário não, às vezes é interessante a gente ter um humbucker no set, apesar de eu gostar muito de single coils, certo? Ó, vamos ver como é que está o som dela aqui ó. Tudo aberto, tudo stone aberto, estou usando o cap neck aqui. Para tocar country, eu acho que ela não tem tanto também, apesar de... Tem um agudo, um médio agudo legal. Sei lá, eu tenho na minha cabeça mais o som do single coil, né? O intermediário, usando os dois, eu acho muito bacana. Bem comum você ver o... tem muito vídeo do Robin Ford tocando, né? Então, eu acho legal porque ela tem um brilho, um brilho bacana. O pessoal pensa que a guitarra semiacústica é um som bem grave. Não, grave se você vai lá e trabalha o tone aqui. Que... As pessoas, normalmente elas olham e pensam que... Alguém tocando e acha que aquele é o som da guitarra. Tem muita coisa envolvida, tem um ampli, tem a questão do tone, Que a gente, às vezes, não vê a posição de tone que o guitarrista que a gente gosta deixou. Isso faz muita diferença trabalhar no caso da... Da 3-3-5, assim como na Despo tradicional. O fato de ter dois tones, né? E você poder mixar dois tones e volume, né? Olha aqui ó. Eu misturando os dois. Só que eu fechei o agudo. Mais opaco, né? Então... Mais brilhante, daí ó. A gente vai chegando em combinações. O legal desse modelo com dois volumes e dois potenciômetros de tone É essa questão de possibilidades. A gente consegue fazer uma dinâmica diferente, né? Com cada um. Se você for tocar com um ampli que suja muito, Você deixa o volume de um captador mais baixo. E o outro abertão. Então você... Variando de captador, você tem um som mais limpo e um som mais crunch. Né? Aqui no... Com o drive ela funciona muito. Vou dar um delay aqui ó. E aí Apesar de estar com umas cordas altas, como eu já falei, ela ainda é uma guitarra muito confortável. Se eu for tocar na noite, o fato de ser semi-acústica é uma guitarra que também não te cansa tanto. É uma guitarra que eu trabalho muito, trabalhei como tem guitarra no samba, usei bastante ela, com a Jane II, é uma cantora que eu uso muito para a guitarra, um projeto de blues instrumental que eu tenho. Eu gosto muito de amplificador Fender, e ela se dá muito bem com os Fender, ela funciona muito bem com os Fender, então eu acabo gostando dela, claro que eu gosto, eu escolhi ela. É uma guitarra que eu aconselho, você vê pessoas tocando de som pesado, tipo Foo Fighters, a galera tocando jazz, com essa guitarra aqui, blues, então é uma guitarra bem eclética, bem eclética mesmo. Beleza? Então essa é a S335, a guitarra que funciona muito bem e tem um humbucker bacana, bem equilibrado para ela. Essa aqui é a original, é uma guitarra que não cansa muito para você tocar. A noite, o único problema que eu encontrei nela era o nut original da Gibson, eu troquei o nut e para mim ficou uma guitarra nota 10. Antes eu tinha muita briga com ela com questão de afinação. Então a dica que eu dou também é essa, antes de trocar a tarracha de uma guitarra, procure trocar o nut, porque as vezes a desafinação, a corda está travando aqui no nut e não é a tarracha que está desafinando ela. Essa é a dica. A guitarra com humbucker, mas tem um brilho legal, tirando o fato de ela não ter alavanca e não tem aquela brincadeira de band tão legal atrás de nut, por causa da inclinação do braço dela, mas não tem. Quando eu quero tocar ela, eu quero tocar numa guitarra sem alavanca mesmo, certo? Isso é bem bacana, ter essa estabilidade da ponte do pneumatic. E a questão das aberturas em F não atrapalha muito, só se você estiver bem perto do amplo e com muito volume drive para dar feedback, mas no geral eu não senti muito problema com ela. Então, espero que vocês estejam vendo os outros vídeos com as outras guitarras também, e que qualquer dúvida me mandem e-mail, e se quiserem pedir algum teste, eu vou estar fazendo outros testes à medida que eu vou ter no tempo. O princípio é fazer os testes com as guitarras no ampli flat, com as guitarras diferentes, para o pessoal ter uma noção real, sem diferença de volume, sem nenhum tratamento pós isso aqui. Para a galera ter uma visão do que é a guitarra ligada num camper em linha. Daí mais pra frente a gente testa os amplificadores, ou testa a guitarra com um som mais pesado, com umas coisas mais direcionadas, com backing track e outras coisas mais. Ok? Fico por aqui, Simão Gandhi, um abraço galera!